que diminuir o custo do café da manhã é um atalho para a sua pousada ser mais lucrativa. Primeiro porque você vai diminuir o seu custo variável, que é aquele custo que varia de acordo com você ter hóspedes ou não ter na sua pousada. O café da manhã é um deles, você concorda comigo? Quando você não tem hóspede, você não tem custo de café da manhã. Então, o seu café da manhã é um custo variável. Então, você diminuir esse custo é dinheiro sobrando ali no seu bolso. E é isso que a gente vai estar precisando procurar agora nesse pós-corano, uma administração mais enxuta, onde você consiga, mesmo com menor quantidade de vendas, talvez, que se for o caso, não é isso que a gente pretende, mas se acontecer isso, você consegue sobreviver dessa mesma maneira, baixando os seus custos. E se você aumenta a sua venda, baixando os seus custos, aí é maravilhoso, que o seu lucro vai lá em cima e é esse o sonho de todo pousadeiro, certo? Então, vamos então eliminar a questão da qualidade, não vamos mexer, começar a comprar, fornecer produtos de menor qualidade para os seus hóspedes, mas vamos começar a reduzir o custo do seu café da manhã pela introdução de processos, ou seja, processos que vão ser estudados e montados, visando essa economia, e também visando uma maneira mais rápida e efetiva e segura, isso é muito importante agora, para você continuar entregando esse serviço de qualidade, que agrega para o seu hóspede, ao mesmo tempo, que vai diminuir os seus desperdícios, abaixando os seus custos. Olha que coisa maravilhosa. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como isso já está funcionando. Primeiro, eu vou trazer, claro, eu sempre acabo falando dos meus alunos aqui, tá, gente? É claro, porque eu tenho contato direto com eles, eles têm contato comigo direto, pelo WhatsApp, pelo Telegram, nos grupos que a gente tem nas turmas, nas aulas ao vivo, inclusive ontem, quinta-feira, foi dia de aula ao vivo. Então, esses meus alunos, eu fico acabando sabendo melhor como que está rolando, então, por isso que eu trago muitos dos exemplos deles aqui para vocês. Então, eu tenho uma aluna, com uma pequena pousada lá no sul do país, uma pousada de oito quartos, e ela contou para mim esses dias que ela conseguiu, com os ensinamentos que eu dei lá no curso, diminuir o custo do café da manhã dela de R$16,00 por pessoa para R$10,00 por pessoa. Então, uma diminuição de mais de 30% no valor do café da manhã. E mesmo com a diminuição de valor, que ela tinha muito medo de mexer no café, porque o café era o diferencial da pousada da manhã. Poxa, mas se eu mexer no meu café, o hóspede vai parar de vir, não vai gostar, quem já conhecia não vai gostar dessa mudança. E ela viu que não tem nada a ver, porque ela conseguiu continuar recebendo elogios dos seus hóspedes, ela continua oferecendo um diferencial nesse café da manhã, ela só mudou a maneira como ele é servido, ele não é mais servido como buffet. Ela também entendeu que ela pode passar a cobrar esse valor separado, no caso dela, ela tem algumas cabanas, então as cabanas dela tem cozinha também. Então ela deixou esse valor separado da diária, e para surpresa dela, todo mundo está fechando com o café da manhã, então isso é muito bacana também. E ela estava muito preocupada como que ia ser essa aceitação de tirar o buffet. Mas ela descobriu que ela pode, com o café da manhã personalizado, que é esse que a pessoa escolhe antes o que ela vai querer, ela pode oferecer itens ainda de maior qualidade, e mais pessoais. Então ela incluiu no café da manhã um pão de fermentação natural que o marido dela que está fazendo. Olha que coisa maravilhosa, você comeu um pão que foi feito ali pelo proprietário da pousada. E ela começou a perceber que tinha várias coisas que ela servia no café da manhã dela, que ela servia um monte de coisinhas congeladas, que ela comprava e pagava bem caro nesses itens, e isso no final não agregava tanto, sabe? Era só mais volume mesmo. Então as pessoas até que não... A galera não era tão... Aquilo não fazia diferença. E trazia um custo enorme para ela. Então, só com essas pequenas mudanças, ela conseguiu diminuir aí 30% no valor do café da manhã dela, e está continuando, encantando seus hóspedes nesse momento, com coisas diferentes e muito mais pessoais. Tem uma outra aluna minha, a Lu, lá de Recife, que tem uma pousada lá em Recife, e a readequação dela para a pandemia, ela percebeu que ela tinha um super prejuízo no café da manhã, principalmente quando ela tinha poucas pessoas hospedadas, que como era sempre no esquema do buffet, não importava se tinha um, dois, três quartos, ou se ela estava lotada, ela tinha que fazer aquele buffet sempre daquele jeito, sempre com um monte de coisas. E como veio a crise, e ela não estava podendo, ela não estava podendo mais servir o buffet, então ela teve que mudar. Não teve muito jeito, ela teve que mudar. E aí, quando ela mudou, e começou a perguntar para o hóspede o que ele queria, ela ficou surpresa, porque ela falou que ela tem alguns hóspedes lá que são mensalistas, e esses hóspedes tomam o mesmo café da manhã praticamente todo dia. Ela falou, Nath, tem gente que quer de café da manhã só uma xícara de café e um sanduíche. Então, para que eu tinha que ter um monte de fruta cortada, salsicha, cuscuz, tapioca, tubérculo, um monte de coisa que é maravilhoso, o café regional é lindo, maravilhoso, mas na verdade ela não vendia aquilo para muita gente. Então, hoje que ela está com três mensalistas, dois deles só pedem o café com um sanduíche, e o outro pede o café regional, mas aí pede uma tapioca, um dia ele pede um cuscuz, então ela consegue fazer em uma menor quantidade, até ter congelado aquilo ali para servir com uma maior rapidez, sem ter que fazer um super buffet de café da manhã. Então, ela começou a perceber que tudo isso, todo esse desperdício que ela tinha de comida, de tempo e de dinheiro, ela agora não tem mais, porque ela serve exatamente o que o hóspede quer. Ele fala para ela o que ele quer, e ela serve aqui exatamente aquilo que é pedido. E ela deu também a opção para o hóspede de tomar o café da manhã no quarto, a hora que quisesse, ou então na área comum, respeitando o espaço entre as mesas, com o horário marcado. Então, cada um se adequa à sua realidade e toma café da manhã do jeito que quer. Música 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 Música